E aí, rapaziada, Emerson Braz novamente na área, mais um instrumento vendido, mais um banjo da Oliver vendido pra rapaziada aí. Esse banjo aqui vai pro Felipe, beleza Felipe? Muito obrigado aí. Lá de Itabaiana, beleza? Lá de São José dos Campos. Valeu Felipe! Logo, logo estou encaminhando o seu banjo aí. Se você ainda não comprou o seu banjo, o seu instrumento, ou as minhas apostilhas de cavaquinho, é só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br. Lembrando que eu tenho 13 apostilhas agora, né? Tem a apostilha facinha aí que você que está aprendendo aí, com 30 músicas fáceis de 2 a 4 acordes, beleza? É só mandar e-mail pra mim, emersonbrasamusic.com. Valeu galera, valeu, um abraço!